Bom dia, tudo bem com vocês? Vamos mais de vídeo, né gente? Vamos, sejam bem-vindos a esse canal, mais um vlog, né? Graças a Deus, estamos aqui começando mais um dia de rotina, já faz uns dias que eu não gravo um vlog, né? Mas vem comigo, sei lá, deixar, né? A memória do celular sempre tá me dificultando de fazer os vídeos, vlog, mas quero desejar um bom dia, que o Senhor venha abençoar a vida de cada uma de vocês, de cada um, e creia tão somente que Deus é aquele que faz, o Deus de milagre, viu? A alegria do Senhor é a tua força, firme e forte na presença do Senhor, viu gente? Bora comigo se animar, se levanta aí, vamos fazer as coisas, vamos arrumar a casa, vamos arrumar o banheiro, não tem muito sol não, mas Deus sabe de todas as coisas, o que é melhor pra gente, né? Vamos embora cuidar, dá like, já vai logo dando like nesse vídeo aí pra vocês não esquecerem, viu gente? Obrigado pelo carinho de sempre, de vocês, que vocês sempre tem aqui comigo, no canal, com a minha família, agradeço imensamente o carinho, Deus abençoe cada um, viu? Vamos embora cuidar, né? Vamos embora cuidar, né? Por aqui já tá tudo calmo, né? Organizei a louça, faltava rechão só, mas já lavei, limpiou o fogão, olha como eu tô, gente, o sol vai e volta. Tá chovendo muito no Recife, gente, olha como eu tô de roupa. Vou secando a semana todinha, aos pouquinhos. Aquilo tudo é pão de chão, pra secar. Tem muita roupa ainda, já passei, já dois dias passando roupa, porque eu gosto de passar minhas roupas, mas olha só. Tá assim, de repente fecha, chove, tirando e colocando roupa. Tem roupa aqui em todo canto. Já arrumei minha cama aqui, gente, vou lavar esse banheiro agora. Olha, como eu coloco minhas roupas, esse cabideiro aqui. Cabe oito camisas, vou secando assim, pra não deixar muita... Quando dá um ventinho aqui nesse varal aqui fora, eu tiro, coloco aqui dentro, porque o tempo tá acima e de repente, ó. Chove de novo. Tem no quarto de uia também varal, que é a parte da área de serviço, né, olha. Aqui tem de roupa aqui também, pra essas íntimas, que eu não lavei mais ainda. Já tem um pouco no cesto pra lavar, tem que dar uma organizada aqui. Nesse quarto, vou aspirar o chão, limpar, tá uma baguncinha aqui, vou nem acender a luz. O dia foi pra escola, meu esposo foi trabalhar. E eu vou pegar logo nesse banheiro aqui, já tá um pouquinho tarde. Eu tava gravando o vídeo ali, postando outro. Postei o vídeo, uma tag, e gravei o... Já tá aqui a vassoura, que eu vou lavar o banheiro. Gravei a tag, postei a tag e gravei outro vídeo de acabados do mês. Aí eu vou lavar esse banheiro agora, pegar esse bonitinho pra lavar, né. Tudo bem simples aqui no meu banheiro, gente, mas, com a graça de Deus, é o que a gente tem, né. Vou lavar logo ele, pra depois dar uma arrumadinha na casa. O principal é o banheiro, os pratos pra mim na casa, né. E a cama estando forrada, pelo menos a minha. Vamos simbora cuidar. E a cama estando forrada, pelo menos a minha. E a cama estando forrada, pelo menos a minha. E a cama estando forrada, pelo menos a minha. But I wasn't grown up in my arms. But I wasn't grown up in my arms. But I wasn't grown up in my arms. But I wasn't grown up in my heart Oh, oh, oh 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 Oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh